Para encerrar o Setembro Amarelo de 2020, vamos abordar um assunto forte, o luto que fica entre os familiares após um suicídio. Sobre esta realidade, ao vivo pela internet, nós vamos conversar com a psicóloga Lílian Nascimento. Oi, Lílian, boa tarde para você, seja bem-vinda. Olá, boa tarde, obrigado pelo convite, boa tarde a todos. Lílian, por nada, seja muito bem-vinda, é claro, fique à vontade. Quero começar te perguntando sobre essa questão do luto que fica. Fala-se muito, inclusive, até com certos preconceitos de que realmente a pior consequência do suicídio é para quem fica, para os familiares daquela pessoa que cometeu o suicídio, que tirou sua própria vida. Como é que você realmente tem essa sugestão para se lidar com as pessoas que ficam ilutadas após perder um ente querido? Quem fica, a gente chama quem estuda tanatologia, quem estuda sobre prevenção e pós-venção ao suicídio, a gente chama esses familiares, esses amigos de sobreviventes, porque eles também são afetados. Então, realmente, a palavra-chave é acolhimento, é escuta. Porque, infelizmente, o motivo que desencadeou, que foi gatilho para que essa pessoa tenha tirado a própria vida, vai junto com a pessoa, morreu com ela. Mas, para quem fica, ficam as angústias, as dúvidas, o sentimento, às vezes, de culpa. E é importante que a gente dê espaço, e quando eu falo a gente, não só os profissionais, mas amigos, familiares, para que essa pessoa expresse o que está sentindo, para que fale sobre. E como acolher a sua família, Liliana? É importante que essa família possa ter momentos para que falem sobre essa pessoa, que tirou a própria vida, para que isso não vire um tabu, porque, infelizmente, às vezes, tende-se a até evitar de falar sobre a pessoa que morreu. E não, deve ser feito o inverso. Abram-se espaços dentro da família, ou então que ela busque apoio em grupos, que aqui em Teresina a gente tem, temos também o CVV, que busque profissionais, para que se faça uma terapia, ou em família, ou individual. O importante é que esse indivíduo, ele possa falar e expressar o que ele vem sentindo sobre. Liliana, durante esse setembro amarelo, nós aqui na O Dia TV, produzimos algumas reportagens acerca do assunto, do tema suicídio, e em uma matéria especificamente falando, surgiu realmente o papel e o peso da culpa, tanto daqueles de se tentar entender quem é o culpado por um ato de suicídio. Essa questão do julgamento, de tentar se encontrar uma culpa, ainda pesa muito. Tanto no trato com as pessoas que manifestam esse pensamento suicida, quanto na família que fica, após um ato concretizado de suicídio, ainda pesa muito a questão do julgamento, do se buscar uma culpa? Sim, ainda pesa muito, porque vai de encontro com valores, crenças, preceitos que a nossa sociedade carrega. Então, até a forma que a gente fala, cometer o suicídio traz algo como um crime, algo que realmente traz um sentimento pesado. Por isso que é importante que a gente faça esse processo educativo, de colocar, tirou a própria vida, concretizou o ato de tirar a vida através do suicídio, e tirar um pouco esse cometeu, para que tire um pouco desse peso. Na verdade, eu nunca tinha parado para analisar realmente, é como nós tratamos, a pessoa cometer o suicídio já tem uma carga de julgamento muito forte, tanto para quem teve o ato, quanto para a própria família. Quando você falar que uma pessoa cometeu o suicídio, ainda é algo muito doloroso. Na tentativa de trazer respostas para essas famílias que vivem, que convivem, os sobreviventes que convivem com o luto da pessoa, que cometeu o ato de suicídio, que passou por um suicídio, você amanhã vai estar participando de uma live, dia 1º de outubro, não é isso? Conta um pouquinho para a gente como é que vai ser esse encontro, e também, é claro, como acompanhar esse momento formativo tão importante. Então, vai ser um momento junto à UFIP, toda quinta-feira eles estão proporcionando esse momento de discussão, de falar sobre, e o link eles vão disponibilizar no Instagram e no site da UFIP, tá bom? Esse encontro eu vou falar um pouco sobre o suicídio, abordando a multifatorialidade, porque não é um único motivo, tá? Vou abordar um pouquinho também sobre algumas intervenções, alguns mitos, algumas crenças que trazem o estigma ao suicídio, e também de como a gente pode estar acolhendo esses familiares. Hoje eu contuei para vocês a respeito do acolhimento e da escuta, mas também há outras intervenções que eu vou aprofundar um pouco mais amanhã, nesse momento de reflexão e de troca. Então, é claro, lembrando que este momento de parceria, é claro, de integração, vai ser promovido através das redes sociais da Universidade Federal do Estado do Piauí, mas só relembra para a gente o horário, Lilian, por gentileza? Às 16 horas. Ok. Muito obrigado, parabéns pela iniciativa, parabéns pelo teu trabalho, e até uma próxima oportunidade. Obrigada, boa tarde. Boa tarde, tchau, tchau. E assim, nós cumprimos o nosso papel de falarmos sobre suicídio durante este setembro amarelo, mas é claro que você sabe que nós, quando falamos do assunto, estamos lidando com uma questão de saúde pública. Por isso que este compromisso que nós temos aqui com você de casa, que nos procura sempre que necessita de informação com credibilidade, continua, não se limita apenas ao mês setembro. Você, é claro, vai continuar observando, conferindo, vieses, análises sobre o tema suicídio, na nossa programação da O Dia TV, visto que este é um assunto de saúde pública e que deve ser combatido, tratado e discutido com muita seriedade e, é claro, com respeito. Que merece.